E aí, gente, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, já deixa o likezão, mano, comenta aí quem quer a continuação e hoje, às 4 horas da tarde, vai ter mais um vídeo novo, hein, não percam. Mano, eu acho que alguém invadiu aqui a minha casa e tava tomando banho na minha banheira escondido, tropinha. Meu Deus do céu, mano, bora achar quem foi que fez isso daqui. Olha isso, minha banheira toda suja de caramelo. Mão por alto, seu marginal. Desculpa, senhora, policial, o que foi? Mão por alto, isso, isso, por favor, abra as pernas, abra as pernas. Aqui, ó, pronto. Deixa eu ver se não tá com nenhum porte aqui. Oxi, senhora policial, por que você invadiu a minha casa assim sem mobilização? Ah, eu sou policial, eu faço o que eu quiser. O quê? Você faz? Eu faço. Devagar pro quarto. E tira a sua roupa. O quê? Como assim, senhora policial? Ué, eu vou te matar. Pera aí, então. Oxi, meu Deus do céu. Oh, volta aqui, seu menino. Que policial maluqueça daqui que falou que vai me coisar. Oita, ela pulou a janela ali. Ei, volta aqui, seu menino. O que você quer? Vem aqui pra gente conversar. Vem aqui você. Vem aqui pra gente conversar. Vem aqui, vai, seu menino. Você para. Vamos conversar. É, vamos conversar. Então, conversa aí. É só eu, a Gabi. Mentirosa, a Gabizinha, ela é loira. É porque você é peruca, né? É, sei não, eu vi o cabelo do mesmo tamanho e tal. Então, tô falando, ó, o cabelo. Mas a cor aí. É peruca, já disse. Impossível. Por quê? Não existe uma peruca igual ao cabelo dela. Oxi, moça. Você tá indo pra onde? Ué, pra onde que ela foi? Tu entende. Mal por água marginal. Oxi, você acha que eu tô moscando na night? Olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Pode falar uma coisa. Sou eu mesmo, a Gabi. Oxi, o que foi isso aí? Isso o quê? Passou alguma coisa perto de você aí. Acho que foi algum mosquito. Entra aí, entra aí. Ó, sou eu a Gabi. Brincadeira. Sou eu a Gabi, ó. Pode, ó. Levanta um pouquinho a peruca aqui do ladinho pra você ver. Deixa eu ver. Oxi, a minha mãe tá meio... Meio amarelo e laranja. Então, deita aqui que agora eu vou te prender e vou te... É... Eu vou te... O quê? Como é que é o nome? E vou te... Chamar o meu advogado? Não, eu vou te... Eu posso ter um telefonema? Não, eu vou te... Como é que é o nome? Que horas que é o almoço? Que horas que apaga a luz? Sabe que horas que vai apagar a luz? Ah, que horas? Quando você morrer. O quê? Como assim? Me dá um murro na sua boca e você vai morrer. E assim vai apagar a luz. Assim que apaga a luz? É. Opa, Bruninho, tudo bom? Opa, fala aí, meu manãezinho, beleza? Beleza. Quem é você, marginal, hein? Prende ele, senhora policial. Quem é você? Você quer ser preso ou tá invadindo a casa do... Poxa, que mochila sua é essa aí, doido? É, sabe o que eu agora tô trabalhando? Entregador do iFood? Não, DJ. É o quê, moço? DJ, meu amor. Azeitona? DJ azeitona. Azeitona. Não. Não? É doido? É, eu tenho vários papel aqui, ó. Que são as músicas. As músicas? Deixa eu ver. Lança uma braba aí, então, pra nós. Uma braba? É, uma braba. Ó, é, tchau. Oxi. Eu vou lançar uma, ó, que eu tenho uma música também. Só que ninguém sabe. Os perreca é tchau. Ó. E a mosquetinha... O quê? As mosquetinhas? Calma que eu tenho errada. E as mosquetinhas caíram do balão e tombaram o rabetão. É, é música isso mesmo, certeza? É, eu acabei de inventar. Ah, coisa boa. Já bem que você que não é DJ, né? Mas então, eu vou... Eu vou... Sabe o que fazer com você? O que você vai fazer comigo? Escolar... Eu vou esquartejar você de beijo. O quê? De beijo. Só pra esse aí, menina. Vai pra igreja, ó. Oxi, peraí. Vem aqui, vem aqui. Ai, socorro. Oxi, tá me puxando, né? Vem aqui que eu vou te beijar muito. Gabizinha, você não era assim quando eu te conheci, hein? Ah, mas agora eu sou. Você é? Peraí então, pera... Ai, eu não vou... Vem aqui, eu vou beijar seu pé. Eu vou ficar aqui no alto. Vou ficar aqui no alto. Por quê? Vamos brincar de polícia ladrão. Polícia ladrão? É. Então eu quero o seu polícia. Não, você não tem a roupinha, só eu. Eu vou te revistar. Mão pro alto, mão pro alto. Ué. Você não tem a roupinha, você tem só moral se você tiver a roupinha. Eu sou policial civil, eu fico disfarçado. Disfarçado? É, eu tô disfarçado nesse momento, você não sabia? Cadê seu crachá de polícia? Cadê seu de xixitinho? Oxi! E você deu ambulância, burro! Ambulância? A policial também faz isso? É o uu, 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 da polícia. O quê? Oxi. Coitado de quem tá de fone. Mas então, o negócio é o seguinte, tá entendendo? Eu sou mais policial do que você foi policial da sua vida. Vai, levanta a mão e entra pro quarto. Não, eu vou ficar aqui fora. É o quê? Eu quero um advogado. Peraí que eu vou pegar a arma, então. O quê? Você tá achando que eu sou policial e não tenho arma? Oxi, mas você não... Se você quiser, eu posso pegar o cacete... Oxi! O carro foi andando sozinho. Meu Deus do céu! O carro foi andando sozinho. Oi. Ó, aí ó. Lembra que você tinha pedido pra me entregar aqui a arma pra você? Aí, ó. O quê? Eu não pedi arma nenhuma, não, Dani? É o quê, seu menino? Ele tá querendo me complicar aqui, moça. Aqui, ó. Ai, meu Deus. Pode entrando. Vai pro quarto. Que história é essa? Passa a arma bem devagar no chão. Botar a arma bem devagar no chão. Pronto, tá aí a arma. Mas é mentira, viu? Eu não pedi essa arma nenhuma, não, viu? Vamos ver se a arma é de verdade. Vou atirar bem na sua cabeça, tá? Não, atira na cama ali primeiro. Não, você tá... Atira, é? Você tá subindo... Atira na cama primeiro. Você tá de trás de mim? Que é isso, seu menino? Nada, eu tava vendo sua cueca só. É o quê? Hã? Hã? Não falei nada, doida. Oxi. Deita na cama. Se você não quiser tomar um tiro. Eu não quero levar tiro nenhum, não. Deita. Hã? Você é muito bonita, hein, senhora polícia? Deita na cama. Ó, tô... Ó, ó. Calma. Vou... Você vai responder umas perguntinhas. É. Meu nome é... Bruninho é da Silva. Silva é... Silva é sobrenome de bandido. Você sabe, né? Bandido? De bandido. Não é não. Hã? Ó, Bruninho, Bruninho, Bruninho. Oi. Aí, Bruninho. Lembra que você tinha pedido essa daqui também, ó? É o quê? Eu não pedi essa daqui não, tô doido. Oxi. Não, você pediu sim, cara. Não, não pedi não. Não vai pra lá, você vai. Tá querendo me complicar. Você até pediu ali pros meninos ali em cima. Os meninos? Que menino? Os menininhos ali em cima. Você falou que você queria ir ali. Que você ia pegar a larga antiga que tava na sua casa. Isso, pode ir pra lá que agora eu vou ter uma... Uma denúncia aqui pra ele, tá bom? Pode. Eu tenho essa daqui também. Denúncia? É. Então, deita. Deita ele devagar. É, deita aí, deita aí. É, deu uma travadinha na minha vida aqui, ó. Pode sair você, Oxi. Você não é policial não, meu amigo. Não, pai. Eu tenho arma, então eu sou. Não é não. Oxi. Ele... Então, todos os bandidos é policial, então. Ai, vai. Ó. Pera aí, que eu vou só facilitar aqui, ó. Pra senhora. Você não tem um ali não? Pra colocar ali? Não. Mas você tem. Hã. Hã. Burg. Ó. Tá me desrespeitando? Não, nunca, nunca, senhora. Ah, sim. Então. Sou trabalhador. Idade. Idade. Eu tenho 18. 18 e já é criminoso. E eu não cometi nenhum crime. O único crime que eu cometi foi ser muito lindo. Ah, eu vou sentar mais pra feio, tá? O quê? Com essa carinha de bebê aqui? Hã? Com essa carinha de mosquito da dente? Olha. Quem mandou você sentar? Oxe. Oxe. Todo Nicolas Cagezinho. E você mora aqui há quanto tempo? Eu? Me mudei faz um pouco tempo aí. Hã? Quanto? É, um tempo aí. Quanto tempo? Tem namorada? Tenho. Tem eu. O quê? Não, você não tem ninguém, não. Você mesma. Tem família? Só se for a sua que nós vai ter agora. Eu, e tu, tu, e eu. Quem mandou levantar? Ó, toma tiro. Toma tiro. Ó, calma. Mandei você levantar, hein? Calma. Até agora eu não queria beijo, agora você quer? Não, agora eu quero, né? Porque o jogo virou, não é mesmo? Ó, e você trabalha do quê? Trabalhar? É. O que é isso? Você não falou que é trabalhador? É, é modo de falar, né? Então você é vagabundo. E eu não sou nada disso não, me respeita que eu sou sujeito homem. Acho que eu vim da onde? Eu vim da quebrada. Oxe. É o quê? Ô! O quê? Hã? Eu odeio gente que viu da quebrada, sabia? É? É. Por quê? Porque gente que viu da quebrada, tipo, aquele inocente ali que eu matei. O quê? O inocente? Não, o inocente não. Mas você não tem nada carinha de ser inocente não, seu menino. Eu sou muito inocente, sua menina. Não, você não... É o quê? Você tá se respeitando? A polícia? Não, 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 não. E agora vem me beijar, se você quiser sair liso daqui. Seu irmão, vou aparecer com outra arma aqui. Que irmão? Que irmão? Quando eu tenho irmão, eu sou policial. O doido que trouxe a arma aqui. Eu sou policial. Disfarçada, tá entendendo? Então me dá um beijo aqui, então, vai. Eita, que boquinha policial de boca de prisioneiro. Eita, que boquinha ruim a sua. Oxe. Oi, o Bralinho. Oi, fala aí, menor. Ô, sabe ali o Juninho ali de cima da quebrada? Sei, sei. O que tem ele? Ele tá te chamando lá. E eu? O que? Ele me chamando? Tá doido? Nem converso com aquele menor. Ele falou que é você lá agora, menor. Que é eu agora? Que é você lá agora. Eu sei quem anda com ele. Ele falou que ele vai te pegar na rua. Ih, ele é mobile, né? Vai querer me pegar na rua? Ele falou que ele vai com um taco de beisebol. Ah, o que tem taco de beisebol? Vai te bater. Ah, já tô acostumado a apanhar. Manda ele vir. Oxe, tem uma coisa coçando na minha cabeça aqui. Oxe, tem uma coisa coçando aqui na minha cabeça. Pera aí. Oxe. Tem duas pra falar. Ô. O que foi, Gabizinha? Hã? Quem é esse? Seu irmão, esse cara de sapo. Ele parece um sapo boi. Vem, vou te enquadrar aqui, tá entendendo? Enquadra ele aqui, ó. Vou enquadrar você, parceiro. É, oxe, volta aqui. Ele tá fugindo, né? Não, é você que eu vou enquadrar. Ele é inocentado. É o quê? Ele é inocentado. E você? Ó, deita no chão. Deita no chão e abre a perna. Tem que abrir a perna, abrir braço, abrir barriga. Deixa eu ver a revista aqui. Eu tô pegando é fogo. Tá limpo. Deixa eu ver em cima. E essa boquinha aí, tá limpinha também? Tá super limpinha. Deixa eu te contar. Eu vou deixar você sair livre desse enquadro, só porque você tá limpo. Ah, então eu vou levantar, vou ir embora ali, então, tá bom? Ah, é o quê? Toma. Ó, é meu pé aqui. Tá doidou, né? Vamos lá pra casa. Fica lá, agarradinho, na cama. Ah, mas você não queria assistir aquela série lá, daquela Maria Fifi? Maria Fifi, não. Da Mavis e do Otis. Isso, então vamos assistir lá. É, isso aí, vamos lá, então. Aproveitar que minha casa tem TV, né? Porque a sua é mais falida que tudo. Ah, mas a minha é melhor que a sua, porque a minha tem banheiro. Mas se eu quiser, eu posso vir aqui no seu banheiro. Se você quiser, você não pode ir lá assistir minha TV. Se eu quiser, eu posso ir assistir aqui também. Não. Vocês nem ficam assistindo? A TV da sala fica mais cupoca e tudo. Meu irmão assiste. Ah, assiste. Fala nisso. Você viu ele? Ele tá muito estranho. Ele viu a gente se beijando e não te bateu. Verdade. Eu não tomei nenhuma pancadinha hoje. Então, será que ele tá começando a gostar de você? Eu acho que não, mas mesmo assim, se tiver, é bom pra mim, né? É, porque pelo menos você não vai apanhar, né? Porque, coitado de você, só apanha. Acho que ele falou que ia estar onde o Juninho lá tava me procurando, aí acho que ele foi lá, né? É mesmo, que você falou bem assim que quem anda com ele é ele, né? Aham, aí é loucão ele. É mesmo. Ai, mas vamos deitar aqui, tá bom? Vamos deitar um pouquinho, coisa boa. Acho que eu não quero assistir nada, eu quero... É, o que você tá atrás de mim? Nada, nada, nada. Ah, tá. Massagem, né? Você quer massagem? Sim, massagem. Então tá, faz uma massagem bem boa aí, tá? Isso, eu vou deitar aqui então na cama também, que você faz um anime também, né? Tá, eu vou fazer um ali em você. Isso. Ai, ai, ai. O quê? Você não quer massagem? Não, só... Não, tá forte só, né? Ah, sim. Uma massagem mais... Nossa, você tá ficando de tarde, tá escurecendo um pouquinho só. É bom que não tem ninguém em casa, né? Você pode ficar aqui sossegado. É, ela é só de beijar muito. Vamos fazer um filho. O quê? Filho? Sim. Como que faz isso? Você tem que enfiar a língua na minha boca. Tem que beijar assim? É, tem que beijar de língua, aí você tem um bebê. É, mas eu não sei se eu quero ter filho, não. Ou então, pra gente se proteger, tem que pôr uma sacola na boca. Você tem alguma sacola de mercado na sua casa? Nem eu. Oxe, sua orelha tem gosto estranho. Ai, menino, que nojo. O que foi? Tá, eu nem limpei a orelha hoje. Não? Não. Misericruz? Como assim você não limpou a orelha? Ué, não pode limpar todo dia. Eu só limpo um dia assim e um dia não. Ontem eu limpei, hoje não. Amanhã, sim. Ah, tá. Compreendo, compreendo. Mas você vai ficar com essa roupa de policial até umas horas, né? É, eu gostei muito dela. Ela é bem confortável e bem justinha. Ah, tá, entendi. É. Mas então, liga a televisão aí pra nós assistir aí um pouquinho. Aham, tá bom, vou ligar. Filha, filha. Oxi. Pai, você voltou? Voltei, voltei. Eu desesperado. Tô fugindo de um esquadrão inteiro de facção. Eu tive que até pegar um ar-soft. Não, esquadrão, é, facção pé de mosca? Que? Que que você? Oxi, lembra de mim não, ué? Eu sou o Bruninho, moro ali do lado. Tô namorando a sua filha. Ele não sabe que a gente tá namorando ainda. Lembra não que você falou que eu tava namorando o seu filho, só que eu tô namorando a sua filha. Ah, entendeu? Ó, é. Aí, mas filha, tipo assim, é, então, né? O que foi, pai? Oxi, porque você tá assim desesperado? Tá todo suado ainda. A facção tá vindo aqui e eu vou vender você pra eles. Nossa, sua mãe não foi suficiente. O quê? Ai, meu Deus. Você vai vender ela? Você tá ficando louco? O quê? Você vai me vender? Nunca, só por cima do meu cadáveres. Tá bom, eu vou te vender também. Mas assim... O que vai me vender também? Ah, então, né? É, Gabizinha, ó. Acho que é melhor você ser vendida mesmo, né? É o quê, pai? Por que você vai me vender? Porque eu tô precisando de dinheiro. Pai, você vai vender a minha mãe e vai vender eu? Quando você encontrar os ossos da sua mãe, você me fala... O quê? O que aconteceu com a sua esposa? Eu não sei. Vai que ela tá com os ossos lá. Mas se ela estiver viva, ela que encontra lá. Mano, você não pode ficar vendendo a sua família não, doido. Por que você não se vende? Você vai ser o meu... Você é meu genro, né? É. Ah, que coisa boa. Menor, o papo é o seguinte, ó. Presta atenção como que funciona. Você se vende pra pessoa, tá entendendo? Aí você pega o dinheiro e paga a dívida que você... Tá ligado? Que você tem contra a pessoa. Aí como você é você ainda, você se vende pra outra pessoa e pega mais dinheiro. Eu não entendi o que você falou. Não entendeu? Oxi, calma aí. O que foi que você tá chorando na parede aí? Minha mãe morreu. Ele falou. Ela não morreu não, menina. Você tá louca? Viu? Ela não morreu não, menina. Oxi. Tá chorando ou tá rindo? Você não me irrita não, ó. Ô, ô, ô. Ai, ai. Ninguém me... Olha aqui, pai. Eu não vou com você, não. Porque você tá pensando que você é quem pra me vender. Oxi. Seu pai. Não, você não pode pra me vender. E eu já sou... Já tenho 18 anos. Então, se eu quiser ir, eu vou. Se eu não quiser, eu não vou. Exatamente. Tá bom, vô. Eu vou mandar eles ameaçar você com uma arma aqui também. O quê? Ah, você acha que eu não tenho uma arma aqui, não? Ela é policial, sabia não? Ó, toma. Você acha que eu não tenho uma arma, não? Não é um cara só. Não é um cara só? É o Sérgio Negão da facção do mosquito. O quê? Que mosquito? O pé de mosca? É, acho que é isso aí mesmo. Mas eles vão virar atrás da sua filha. Chegou ele aí. Chegou ele aí. Chegou ele aí. Chegou ele aí. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Toma, toma. Meu Deus do céu. Não volta mais aqui não, viu? Só o pé de mosca. Eita, multiplicou. O que é isso? É o Naruto. Meu Deus do céu. Cadê tu, Gabizinha? Ah, eu tô com muito vento. Eu tô aqui em cima. Eu vou trancar aqui, ó. Pronto, não vai entrar não. Meu Deus do céu, a menina já entrou aqui toda armada, toda com suporte. Mano, ela entrou e ela multiplicou ainda. Ela usou um kagebushi. Meu Deus do céu. Já sei o esconderijo de bom pra mim. O quê? Não, deixa eu ficar aí também com você, hein? Não, sai fora. Aí, vou entrar aqui também. Deixa eu entrar aqui também. Não, não, sai fora, vai. Sai fora. Ah, não. Olha. Ah, não. Deixei eu junto aí também. Não, sai fora. Oxi. Você tá bem? Não, não tô bem, não. E agora? Se eles vêm buscar eu aqui? Vem aqui, vem aqui. Você vai entrar. Levanta aí pra falar comigo, pelo menos eu não sei nem nada que você tá falando. Vem aqui. Você vai ficar atrás do sofazinho mesmo? Vem aqui, vem aqui. Entra aqui. Ai, meu Deus. Quem é esse? É tua facção, é? Opa, e aí, sogrão? Opa, e aí? E aí? Então, a sua filha sumiu. Oxi, você saiu de dentro, burra. Oxi. Ah, eu te achei. Não, pai, não me leva. Não, não, não. Eu não tava aqui, não. É o sofá que tá ali. Não, mas eu tô vendo ela ali, ó. Meu Deus do céu, você... Gabizinha, você é muito burra, Gabizinha. Era pra você ficar escondida. Era pra não ficar escondida? É, era pra ele poder não ver você. Eu não consigo. Eu não sei se eu consigo também, não. É, eu tenho que ter um jeitinho aqui pra poder... Oxi. Oxi. Oh. Falou aí pra você, tá? Levanta, levanta. Vai, vai, vai. Sobe. Vem de ladinho, de ladinho ali, ó. De ladinho. Aí. Ah, não, não consegui. Oxi. Boa, boa, boa. Boa, boa, caixa. Nós dois, nós dois. E agora? E agora, o que nós faz? Ela tá aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Quietinho, quietinho, quietinho. Ele tá ali, ele tá ali. Quietinho, quietinho. Mas, meu Deus, e agora? Vamos ficar aqui pra sempre, então, escondidos. Ai, meu Deus do céu. Ah, vou pegá-lo aqui. Ai, meu Deus do céu. Ué, ué. Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali falando sozinho. Cadê minha filha? Ai, eu tô com medo. Ai, meu Deus do céu. Isso aí, que silêncio, silêncio, silêncio. Calma. Tem rato aqui? Que, 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 que? É o rato, eu mento no rato. O que parece? E esse urubo morto? Eita. Calma, calma. Ai, meu Deus, o rato, tem o rato, tem o rato. Ô, tem rato mesmo ali? Ai, meu Deus, corre. Corre. Desse, 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 desse. Meu Deus do céu, eu vou fugir. Vou voltar pra minha casa. Meu Deus do céu, pera, corre, corre, corre. Me leva, Bruninho, me leva. Só vem. Eu tô indo, me deixa aqui, por favor. E aí, gente, beleza? Terminando mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigado pra vocês. Os metas lentes aqui, vai virar um piolhão. Deixa muito likezão. Se inscreve no canal se você for novo. Compartilha o vídeo com algum amiguinho seu aí, mano. Me segue no Instagram, arroba gustavomarinho2. O link tá na descrição, é rápido, é fácil, totalmente de graça. Quem puder virar membro, apenas 1,99. Vai ajudar demais o canal a se manter. E você que chegou até o final do vídeo aqui, mano. Escreve aí, Gabizinha Policial. Vai ganhar o coraçãozinho insanamente insano. Muito obrigado pra você que chegou até aqui. Valeu, falo e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.